A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil prenderam um foragido da Justiça de alta periculosidade. O Austin Luiz conta os detalhes. A Polícia Rodoviária Federal é hoje reconhecida nacionalmente como uma das polícias mais eficientes. Trabalha com o policiamento ostensivo e também investigativo. É através desse trabalho, que aqui na Paraíba não é diferente, que muitos bandidos foram para a cadeia, drogas foram apreendidas, veículos recuperados que foram tomados por assalto. Tem sido essa missão adotada pela Polícia Rodoviária Federal, na qual a sociedade reconhece o trabalho que ela tem sido eficiente e na maioria das vezes eficaz. Foi neste caso que esse homem de 26 anos de idade foi preso e foi encaminhado para a Polícia Civil. Como é que tem sido feito o trabalho de policiamento ostensivo, fiscalização e também o trabalho de inteligência através das pessoas que denunciam de forma anônima? A Polícia Rodoviária Federal, ela vem investindo nos últimos anos em muita tecnologia e em ações de inteligência. Então o trabalho policial, ele deixou de ser um trabalho sem muitos critérios para adotar-se critérios baseado em investigação, inteligência, em análise de dados. Isso tem trazido muitos resultados. Além disso, obviamente, a parceria entre os órgãos tem sido fundamental também. Então aqui na Paraíba nós cada vez mais estamos solidificando essas ações entre as instituições de segurança pública e o resultado tem sido um número expressivo de prisões e prisões importantes. Então esse homem que foi preso ontem, ele é um homem extremamente perigoso, foragido da justiça, estava foragido no estado de São Paulo, estava utilizando documentação falsa, tem uma ficha criminal extensa, com mais de 20 anos de prisão previstos para ele cumprir pena e a partir de agora esse homem foi encaminhado para o sistema prisional e deverá cumprir sua pena. Então ele fez um assalto a banco aqui no nosso estado, em Juazeirinho e a ação da Polícia Rodoviária Federal em apoio com a Polícia Civil conseguiu tirar esse homem foragido e perigoso das nossas ruas. Ok, começa já a partir de manhã a operação de final de ano. Como é que a Polícia Rodoviária Federal vai fazer na fiscalização das rodovias que cortam a Paraíba? Nós estaremos intensificando as ações tanto de segurança viária, buscando reduzir o número de acidentes, evitar acidentes graves, como também ações de combate ao crime. Então o objetivo é garantir a segurança no nosso estado. Associado a essa operação, nós estaremos em monitoramento constante para verificar a fluidez do trânsito e garantir que todos possam viajar com segurança nas nossas rodovias. Agora é importante manter a mesma sistemática que em outros anos, a diminuição do número de acidentes. Exatamente. Então qual é o nosso principal foco? É um feriado caracterizado pelo consumo de álcool. Então nós estaremos intensificando a fiscalização com o uso de atilômetro. Então aquele motorista que acha que é normal dirigir e fazer o consumo de bebida alcoólica, nós estaremos de olho para coibir essa prática criminosa que tem ceifado a vida de tantas pessoas nas nossas rodovias ao longo do nosso país. São 6h37 agora, tem um caso de um homem que foi assassinado com vários...